Música Chegou a hora do Gourmet do Geração Gazeta e é o seguinte, no Gourmet é aquela briga louca Sofia Bruneta, Mayara Padrão, Zezinho Kennedy, pra saber quem vai fazer o próximo Gourmet E quem se deu bem dessa vez foi Sofia Zezinho Kennedy, você anda revelando os nossos bastidores aqui do programa Mas a verdade é que as receitas são tão gostosas que a gente sempre faz a maior questão de participar Por isso mesmo, tá chegando mais uma receita gostosa do Gourmet do Geração Gazeta pra você, hein? Música Oi gente, mais uma semana, eu sou a Felizada do Gourmet E é claro que eu sempre conto com a ajuda de alguém muito especial Dessa vez nós viemos até o restaurante da Ofélia aqui no Via Verde Shopping Que já é super nosso parceiro, que já nos atende, que tem uma equipe de meninas super animadas aqui nos bastidores Uma delas é a Lidiane Marçal, tudo bom Lidiane? Tudo bom Me conta que prato a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um pirarucu a casaca Olha que delícia! E é muito complicado mesmo de fazer, como dizem aí? Nem um pouquinho, fácil, fácil Vamos lá, começando, o que a gente vai precisar pra nossa receita? Alho, pimentinha de cheiro e cebola, cebolinha branca e o cheiro verde A gente vai pegar, queimar o alho um pouquinho de manteiga Com o alho Dora ele Um pouquinho de cheiro verde De pimentinha Vai colocando tudo aqui nesse temperinho, isso aí é pra receber o pirarucu Pra receber o pirarucu, exatamente E esse pirarucu me conta uma coisa, ele já dormiu? Já, já tiremos o sal, dormiu 24 horas Pra poder tirar o sal Tirar aquele excesso de sal E aí agora só realmente pra temperar Só pra temperar Começando a acreditar que esse negócio é fácil mesmo, viu? Bem fácil Sempre acho difícil lidar com peixe assim Eu falo isso, aí o Zezinho depois nos bastidores fica dizendo que eu tô fazendo tipo Porque eu nunca cozinhei na vida essas coisas, sabe? Pra descontrair É... Tu conheces, né? Conheço Bom, aí foi colocando aí o pirarucu O pirarucu Bom, aí ele vai pegar esse tempero por quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos cinco minutos Esse tempero vai em fogo alto, certo? Só realmente pra dar aquela... Só pra dar aquela verdura cozinhar junto com o pirarucu Dá uma murchadazinha Bom, passados os cinco minutinhos a gente vai agora então... A gente vai na banana Essa banana é aquela banana comprida ou é aquela banana... Comprida, regional A uva passa Hum, e o cheirinho já vai tomando conta aqui da cozinha E essa hora já vai começar a bater a fome mesmo Cheiro verde A gosto também, né? Não tem assim uma regrinha Tem uma regrinha não, mas é sempre bom pra ele dar uma cozinha melhor Bom, e não bastasse o pirarucu, Lidiane, você ainda vai servir pra gente um pouquinho de vatapá Olha que coisinha light Hã? Pra gente começar essa semana já fazendo uma afronta à dieta das pessoas e a da apresentadora também Isso, a gente vai servir ele com vatapá, um arrozinho e uma farofinha Afemaria, bom demais! Então vamos montar agora o prato Uma porçãozinha de arroz A farofinha, que já está pronta aqui Olha que bonitinho, que já fica, já dá um capricho, né? Aí agora a gente vai pegar uma alçaçazinha Tudo bem bonitinho Vatapá light Vatapázinho, bem... Bem pouco gordurosinho E com a pimentinha bem gostosa Pronto! Pra você acabar, já começar a segunda-feira cometendo o pecado da gula Com certeza, e é bom Vamos o pirarucu Em cima da folhinha de alface Tá um cheirinho, gente, que só vocês podendo ter oportunidade de vir aqui mesmo pra sentir Porque tá uma delícia Agora vamos a bananinha pra dar um roncumentozinho mais Adoro Vou colocar bastante aqui no seu prato Ó, vê se não dá vontade de comer assim no ato Mas daqui a pouquinho, porque a Lidiane também é minha convidada Vamos preparar o prato dela também Daqui a pouco eu conto tudo pra vocês, tá gostoso Agora eu não vou mentir pro povo de casa Não, não pode mentir Passou nervoso? Passou A Lidiane tava nervosa aqui nos bastidores Mas preparou um prato delicioso, com certeza E daqui a pouquinho eu vou provar Bom, agora é aquela hora que a gente adora Maera Padrão e Zezinho, que nem de essa vai ser em homenagem a vocês Maera curtindo férias O Zezinho lá nos bastidores, doido pra vir fazer o gourmet E eu aqui de sortuda do seu lado Agradecendo demais a sua companhia e o seu empenho em receber a gente aqui Agora vai chegar a melhor parte, né? E a degustação Verdade, agora vamos fazer o seguinte também Antes da gente começar a degustar, eu queria que você ajudasse aqui a convidar o pessoal De casa pra vir conhecer as delícias que tem aqui no restaurante da Ufênia Ó, são mais de 80 pratos que a gente serve Que delícia, com esse foco regional Com esse foco regional, batata recheada de pirarucu também Que é uma delícia e tem muitas variedades, tudo regional Pronto, então estão convidadíssimos É aqui no Via Verde Shopping Tem uma equipe preparada, simpática, assim como a Lidiane Pra atender vocês Bom, mas agora vamos deixar de conversa E a gente vai experimentar aqui essa delícia Com licença Bom, eu voltei apenas pra dizer que realmente tá uma delícia Te agradecer mais uma vez a simpatia de todos E agradecer também o seu empenho em nos receber aqui E aliás, vamos as duas continuar aproveitando E o pessoal de casa vai continuar aproveitando O Geração Gazeta que tá imperdível também Olha, você que tá em casa curtindo o Geração Gazeta Eu tenho certeza que agora você vai curtir mais ainda Vai pintar meninas de biquíni na tela do Geração É isso, Sofia? É verdade, Zezinho Mas esse é um programa de família Vamos explicar pro pessoal de casa Que agora a próxima pauta é sobre moda praia Vamos conversar com a Jaqueline da Fitness Que arrasou nas tendências Zezinho Kennedy Mas as meninas eram muito bonitas também, Zezinho É isso mesmo, você vai curtir agora aí A moda praia tem evoluído muito E a cada nova estação as tendências se multiplicam Pra te deixar muito mais bonita Agora que o ano já está praticamente no final E você já está pensando nas suas férias merecidas de final de ano A gente veio hoje aqui no AFA Jardim Esse lugar fantástico Que tá à disposição da nossa cidade Pra conversar com a Jaqueline Maciel Que tá aqui já ao meu lado E a gente juntas vai falar sobre essas tendências Que estão à disposição lá na Fitness Exatamente Nós estamos trabalhando com uma linha de biquíni Muito bonita Que é da Reco É uma empresa já bem conceituada no mercado Todo mundo já conhece Todos os biquínis Eles são com tecido de forração antialérgico Então pra quem já tem algum problema aí De alergia e tal Não vai ter mais esse problema Que bacana E aí pra ilustrar um pouco mais Deixar a nossa matéria ainda mais bonita As meninas já estão vindo aqui ó Pra falar sobre Pra gente mostrar justamente esses detalhes Aí eu já vou querer conversar com você Jaque Sobre a evolução dos prints A estamparia dos biquínis Exatamente O tecido você Vou conferindo lá na loja Você vai perceber que não é uma lycra Fininho e tal Que com 3 ou 4 usos Você já vai estar perdendo elasticidade do produto Tá certo então E aí a gente vai agora pro próximo look Olha só que coisa bonita gente E é uma roupa que assim Tradicionalmente seria pra piscina Mas você pode aproveitar esse look maravilhoso Pra ir pra um almoço com as amigas Então é verdade E aqui agora um shopping Fazer um passeio final de domingo Mas é uma peça linda Que reúne duas tendências que eu gosto muito Até vou pedir pra moça que tá com biquíni Olha que bonito Primeiro essas amarrações do biquíni Que a brasileira ama Mas que tem também evoluído né Pra versões assim Que podem deixar o corpo mais elegante Mais bonito mesmo E como os eventos movimentam muito a cidade Olha que bacana essa opção Vou pedir pra nossa primeira modelo entrar aqui Hoje a gente tá cheio de meninas bonitas Aqui no nosso estúdio ao ar livre Olha que bonita essa opção Primeira aqui Que é um vestido na verdade Um vestidinho de um ombro só Isso Um vestido de um ombro só Malha flute Como você pode ver Estampa digital Uma estampa bem real É uma estampa muito linda E você também pode estar usando Aí pro baile do Havaí Né gente No look 2 que eu tô mostrando Essa estampa com os guaranás Com os florais Como os frutados e florais Têm se misturado Pra ficar Com esse trabalho super interessante aqui E se tratando agora de cores Essa palheta que as meninas Estão mostrando pra gente Eu acho super interessante Que é dos tons terrosos né Que tem se misturado Pra ficar ainda mais bonito Lá na fitness Eu posso encontrar mais ainda Com certeza E são cores assim Que na verdade Elas entram E não saem né A estação A estação Elas estão sempre em alta O marrom Esses tons terrosos E por falar em ocasiões especiais Em que a gente possa agregar A moda praia Também no dia a dia A gente pode falar daí De Réveillon né Porque já tá aí Daqui a pouquinho O ano terminou E a gente tem essa opção Que a Ju tá utilizando Que eu acho super bonita Que é essa saída de praia Com certeza Uma saída linda Com franja né Na lateral Dando mais um glamour A peça E o branco Entra a estação Sai a estação E o branco sempre permanece Então já quero que você Aproveite o espaço Já que Pra convidar as pessoas E falar também O endereço O telefone da loja Então E a loja fica localizada Na avenida Ceará No bairro Habitaza Número 515 Bem próximo A quarta ponte Pronto Não tem erro não E também agradecer É claro A Orion Models Que sempre deixa o nosso quadro Muito mais bonito Com as meninas A Ju, a Camila e a Evelyn Que vieram deixar muito mais bonito O nosso quadro Obrigada pela parceria Nós é que agradecemos O espaço Pra estar mostrando Os biquinis A nossa coleção Da Lineal Beach By Record E venham conferir A coleção De biquinis E de malhas na loja Que está belíssima Não deixem de conferir Porque está muito bonito Aliás Vou falar em não deixar de conferir Continuem acompanhando O nosso programa Que hoje está imperdível Até mais Sentiu o clima Do seu Geração Gazeta de hoje Está quentíssimo E o próximo bloco Vai ficar mais quente ainda Com o Parangolé É a dança do arranjo Estica, puxa, tem E essa dança Está na bola É a dança do arranjo E essa... E a dança do arranjos E a dança do arranjo ье Claro Vai ficar mais quente ainda Não deixe mais kent 95 м Não deixe mais quente ainda Não deixe de fazer Então esquece E aí